Teve alguém, o presidente do MBL foi condenado agora, né? Não, contrário. O que aconteceu? Na verdade é o seguinte, é que o MBL não tem presidente, tem fundadores, né? E o Renan Santos. Renan, exatamente. Qual que é a história do Renan? Eu faço questão de falar aqui. Conta a história que eu tô perdido, que eu li por cima, falei pra outro cara falar isso com... A história é o seguinte, o que a família do Renan sempre fez? Isso sim é heróico. Comprar a empresa falida e tentar recuperar. Isso é muito difícil. Então eu supor que o Rafinha Bastos criou uma empresa, a empresa tem 100 processos trabalhistas. Aí o Rafinha Bastos fala, meu, não aguento mais, eu preciso ir embora. Aí o Arthur fala, eu vou te salvar, eu vou comprar a tua empresa. Te compro por um valor merda, tipo, eu te compro por mil reais a tua empresa e tento recuperar ela. Pô, consegui. Para aí que tocou a companhia. É o Cauê. Duvido. Tá ao vivo e você não sabia. Eu acho que é aqui que tocou. Continua falando, Arthur. Que campainha, né? Eu fui, é uma companhia. Que campainha é essa, velho? Pelo amor de Deus. Aí ou do lado de lá? Mas não é nada, é a pessoa que vem para pegar o lixo aí. Então, o que acontece é o seguinte. Aí beleza, ele recupera empresas. Então, já soltaram uma fake news logo, não foi isso? O Renan, a família do Renan tem X processos. Não, não é que eles têm os processos. Eles compraram esses processos. Eles compraram empresas com os processos para tentar recuperar. Umas eles conseguiram, outras não conseguiram. Tá bom, isso é normal. Isso é uma coisa que está, inclusive, prevista na lei. Isso não é crime. Eu comprei uma empresa com processo e não consegui pagar. Ah, tá bom, beleza. Aí já começou essa... Ah, aí surgiu uma teoria maluca de que o MBL navaria 400 milhões de reais por meio de chat do YouTube. O que o MBL fez, cara? Que eu admirei demais o que os caras fizeram. Ah, está com essa suspeita? Então, nós vamos fazer o seguinte. Antes da investigação chegar, nós vamos abrir tudo. Nós vamos abrir todas as nossas contas do Google. Nós vamos abrir todas as contas do movimento. Nós vamos abrir todas as contas de todo mundo ligado ao movimento. Abriu a conta de todo mundo, de todos. Do Renan, do irmão dele, do pai dele, da irmã dele, do movimento, do Google. Abriu de todo mundo. Chegou no Ministério Público e falou, Tó, por favor, me investiguem. Aí saiu a manchete. MBL investigado por Lava 400 milhões e mistério por... Beleza. Calma. É verdade. Só que vem a parte boa. Só que aí vem a parte triste. Investigaram, a justiça olhou tudo e falou, não tem nada. Deu um selo de honestidade. Esses caras são honestos. Pau! Não tem nada aqui. Olhamos as contas, não tem absolutamente nada de errado aqui. Quantas manchetes saíram falando que o MBL foi inocentado? Zero. Por que tem essa antipatia da imprensa com o MBL e com você? Aqui eu tenho que... Você sabe que tem uma antipatia contigo. Aqui eu vou te falar. Aqui eu não gosto de entrar nesse aspecto, mas é aspecto ideológico. Vamos entender. Eu não acho que os veículos de imprensa tenham institucionalmente viés ideológico, mas as pessoas dentro das redações têm. Então vou dar um exemplo pra você. Eu nem conheci MBL, nem existia MBL. Eu não sou fundador MBL, eu não tenho mérito pelo que esses caras fizeram. O MBL uma vez, o Grupo Abril fez uma capa que era Eles Sabiam de Tudo, falando do PT e falando da Dilma. Militantes foram lá destruir a sede do Grupo Abril. O MBL fez uma manifestação com 5 mil pessoas falando, somos a favor da liberdade de imprensa. Como é que sai na imprensa? Cerca de mil pedem intervenção militar. Ali os caras entenderam. Meu irmão, aqui nós vamos ter que bater de frente, não vai ter essa. Não sei se você lembra do blog lá da Dilma Bolada. Os caras estavam literalmente, o governo do PT estava literalmente comprando a imprensa. Literalmente, isso não é fake news. Aí você pode entrar no portal da Transparência e ver... Se uma bolada não é imprensa, vai, Arthur. É um influenciador de imprensa. Não, mas não estou falando só do de uma bolada. Eu estou falando assim, sindicatos, isso é tudo financiado com dinheiro de imposto compulsório. Beleza. Que não é, vou te interromper, que não é algo novo. Essa relação financeira entre o governo e os meios de comunicação fica clara. E agora no governo Bolsonaro ainda mais evidente para um cara que só dá entrevista para a Record para o SBT.